Agora, menina, esse assunto deu o que falar, você lembra bem deles, viu? Cláudia Baronesa, mãe do MC Gui, relembrou um momento doloroso que viveu da sua vida conjugal num programa de TV. Pois bem, a empresária e ex-Power Couple Brasil revelou que descobriu que estava sendo traída pelo marido Rogério Alves com uma vizinha sua, colada, casa com casa. Aí ela disse o seguinte, eu descobri pelo celular, ele ligou pra mim, eu fiquei com o telefone ligado no bolso e aí ela ouviu tudo o que o Rogério falava pra vizinha. Disse que estava se separando, que não estava mais dormindo com a Baronesa na mesma cama. Menina, foi tanta confusão, disse até que não queria mais ela. Pois bem, mas aí estava todo dia dormindo com a Baronesa e aí ela começou a investigar quando pegou no flagra agarradinho numa balada. Mas menina, que confusão. Agora sim, após deixar a casa, ela repensou a situação, resolveu dar uma nova chance pro Rogério. Eles voltaram e a Baronesa junto com o Rogério fizeram questão de dizer que esse assunto não é recente. É coisa de 30 anos atrás. Olha só o que eles disseram nas redes sociais, veja só. Eu e o Rogério somos casados há 31 anos, já passamos de tudo sim, desde o bom ao ruim. Fui traída sim, perdoei sim, não tenho vergonha de ter perdoado ele. Ele se tornou um homem maravilhoso, ele era um menino. Nós éramos duas crianças, não vou falar criança, nós era dois, eu tinha 19, ele tinha 18 e era jovem, não sabia nada da vida e aprendemos junto. Ela me perdoou, então a gente vê muitos casais hoje separando, então ela quis colocar isso pras pessoas que vale a pena lutar pelo seu casamento e ela lutou e hoje somos muito felizes. Há 30 anos, gente, 30 anos, tem noção? E é isso, pessoal. O homem é bom! Não, e eles vivem muito bem, participaram do Power Couple, a convivência foi harmoniosa, né, e aí é o seguinte, é saber perdoar, não é saber perdoar necessariamente só a traição, porque você pode perdoar ali um momento, mas você tem que saber perdoar e o perdão ele é sublime. Enquanto você perdoa, você de fato, você consegue conviver bem com a situação, inclusive com quem foi o agente dessa situação toda, complexo, né?